salve, salve amigos estamos num acréscimo nos acréscimos aqui do jogo São Paulo 4, Portuguesa 1 ótima vitória do São Paulo nesse jogo contra a Portuguesa a Portuguesa é um time frágil é um time frágil, mas eu considero um clássico é um time frágil, mas eu considero um clássico, São Paulo 4x1 em cima da Portuguesa nos acréscimos aqui, jogo quase terminando resultado importante e você vê como é as coisas o Galopo entrou de centroavante, quando eu vi a escalação eu bati o olho na escalação eu avisei a galera lá do grupo de membros do Jova, falei Galopo está jogando como 9 como centroavante quando começou o jogo a gente viu o posicionamento era exatamente isso enfim, ele estava que nem uma barata tonta mas acabou fazendo dois gols antes de tudo já deixa aquele triple C curte, compartilha e comenta que é muito importante inscreva-se no canal tá vendo aqui ó não seja Cornelio inscreva-se no canal beleza galera? no primeiro comentário fixado aí o link da parceira 1xbet mais o código promocional do Jova eu apostei em 3x1 para o São Paulo praticamente quase acertei o resultado na 1xbet é só clicar no primeiro link do primeiro comentário fixado faz seu cadastro em 30 segundos e manda ver nas suas apostas utilize esse código na sua primeira aposta para dobrar o valor do seu depósito 1xbet primeiro comentário fixado vamos lá galera Jova está se recuperando ainda da forte gripe aí tá? tá? tem nada tem nada querer São Paulo 4x1 aí um jogo aí que o São Paulo entrou galera o São Paulo entrou nesse jogo aí tá? com a seguinte escalação galera vamos lá São Paulo entrou com o Rafael no gol ok? Orejoela na direita Orejoela Alan Frank Beraldo gostei do Beraldo também viu? do Alan Frank também o Wellington Pablo Maia mais uma vez levou o cartão para mim não tem jeito para ser titular tá? não dá para ser titular se insistir com ele titular para mim é uma puta de uma teimosia é tentar forçar né? uma escalação para ver se vende tá? porque não o futebol dele apresentado não justifica a titularidade tá? Nestor futebolzinho também o Elton Rato jogou bem tá? Luciano e David e na frente Galopo vírgula o centravante né? esse é o time que o São Paulo entrou em campo hoje né? o jogo acabou no Morumbi 4x1 São Paulo confirmada a vitória tá? galera vamos lá vamos começar o primeiro tempo no começo do jogo a gente viu qual que seria a proposta da portuguesa né? a portuguesa veio fechada pra tentar jogar no erro do São Paulo nos contra-ataques tá? isso o próprio treinador deles confirmaram também é São Paulo no primeiro tempo tava meio que o setor ofensivo tava meio que é a gente pode dizer meio desencontrado o Galopo não tá na função dele né? ele não é sem travante gente ele é um bom finalizador não tem como negar ele é um bom finalizador ele é um bom cabeceador também é mas gente ele não tem estatura pra ganhar de cabeça né? a não ser que tiver livre pra cabecear ele não tem corpo pra fazer o pivô tá? tem que bater nessa treca porque pra mim é uma insistência errada Luciano até que fez a melhor partida dele no Brasileiro mas também não é meia né? eu acho que deveria tá invertido aí Luciano hoje fazendo essa de sem travante e o Galopo fazendo a de meia né? mas enfim ambos fizeram gols aí né? mas poderia ter sido melhor né? você vê que os dois jogadores ainda ficam perdidos né? o Galopo não é sem travante o Luciano não é meia mas enfim né? hoje deu pra gente ganhar mesmo assim com essas improvisações foi possível ganhar o jogo tá? São Paulo abriu 1x0 num gol de cabeça do Luciano a ala sem travante né? uma bela cobrança de escanteio do Wellington Rato pra mim uma das melhores Helio Mendes as duas melhores contratações até agora do São Paulo né? cobra muito bem bola parada né? jogou na cabeça do Luciano o Luciano abriu 1x0 tá? jogo virou 1x0 São Paulo aí no segundo tempo o São Paulo volta com o mesmo time né? e chega ao segundo gol é... numa bola que se eu não me engano o goleiro se palmou da portuguesa sobrou pro Galopo ele só teve o trabalho pra empurrar pra dentro do gol correto? uma bela jogada do David foi do David esse segundo gol do Galopo acho que foi uma bela jogada do David pela esquerda o David não jogou bem tá galera? mas fez uma puta de uma jogada no segundo gol segundo ou terceiro gente? segundo gol do São Paulo terceiro foi o pênalti tá? numa bela jogada do David o goleiro acabou se palmando e o Galopo jogando pra dentro do gol tá? 2x0 quando o São Paulo fez o segundo eu falei matou né? aí o Rogério começou a fazer algumas alterações né? numa cobrança de pênalti o São Paulo chegou a 3x0 um pênalti marcado em cima do Nestor pra mim a melhor jogada do Nestor no jogo foi essa dentro da área né? ele deu o drible se livrou pra mim sofreu o pênalti e o Galopo converteu muito bem ele é muito bom de bola parada o Galopo né? é... São Paulo abriu 3x0 aí já tava decidida a portuguesa conseguiu fazer o gol de honra dela 3x1 e o Pedrinho fez o quarto gol do São Paulo nos acréscimos aí São Paulo 4x1 um resultado importante que dá pro São Paulo uma tranquilidade legal na chave do São Paulo São Paulo tá com 8 pontos Guarani e Mirassol estão com 4 né? abriu 4 pontos de vantagem aí tranquilo sossegado e agora tem um jogo que precisa ganhar majestoso dentro de casa né? esse é o é o jogo que a torcida aqui é que ganha né? hoje a torcida aceitaria um empate aí mas domingo é jogo pra ganhar né galera? ele deu uma resguardada segurou o Caleri Arboleda ficaria de fora hoje só que anunciaram diretoria do São Paulo né? um problema no Arboleda a gente não sabe se ele joga no jogo de domingo ou seja a gente perdeu o Alan Franco né? praticamente aí perdemos o Alan Franco pro resto do ano e o Arboleda não mais certeza de jogar de domingo né? aquela dupla de zaga que tava encantando os torcedores né? no início do Paulista agora né? deixa a gente preocupado que ele pode ser desfeito né? aí Jova aí aí mas a gente tem o Alan Franco e o Beraldo tanto o Alan Franco quanto o Beraldo pra mim foram bem hoje os dois tá? mas aquela zaga de Arboleda e Ferrares esse cara tava uma zaga né? que tava deixando o torcedor 100% seguro né? caso o Arboleda não joga vai jogar essa dupla de zaga de hoje Alan Franco e Beraldo Arboleda voltando contra o Corinthians vai ser Alan Franco e Arboleda tá? vamos ver o que vai acontecer aí tem um curto espaço de tempo aí sexta e sábado só pra recuperar o Arboleda aí tá galera? tomara que ele jogue porque é importante principalmente num clássico desse tamanho aí né? São Paulo Corinthians domingo tem um tem um tabu imenso aí do São Paulo contra o Corinthians no Morumbi acho que os caras não ganham desde 2017 no Morumbi desde 2017 já se vai aí com seis anos já né? de tabu dentro de casa então tem que manter essa jossa aí né? é voltando pro jogo galera vamos dar as notas aqui para os jogadores nessa partida entre São Paulo e portuguesa Rafael quando o jogo tava um a zero ele chegou a fazer uma defesa muito importante tá? tá dando uma segurança né? temos goleiro? eu acho que sim hein? eu acho que dessa vez temos um goleiro aí de verdade é nota seis pro Rafael não foi tão exigido por isso a nota seis né? Orejuela gente do céu que primeiro tempo do Orejuela ele não acerta nada do que ele faz gente teve um lance no primeiro tempo que foi simbólico ele recebeu uma bola pela direita né? numa invertida do lado esquerdo pra ele ele entrou livre tinham três jogadores do São Paulo dentro da área ou seja ele tinha a opção de passar a bola pra três jogadores acabou não passando nem pra um pro zagueiro da portuguesa ele acabou passando erros básicos de um jogador que dá pra gente notar que não tem técnica né? mas enfim quando o nosso refis plus vai entregar nossos laterais aí Moreira machucado Rafinha machucado e Govinismo machucado enquanto isso vamos ter que ver o Orejuela aí e no jogo contra o Corinthians ele vai ser exigido se ele jogar tá? aquele lado quem cai daquele lado é o Roger Guedes que pra mim tá sendo o melhor jogador do Corinthians perigoso né? vamos lá pra mim foi o pior do jogo Orejuela vou deixar ele com uma nota no segundo tempo ele deu uma melhoradinha tá? vou dar uma nota quatro porque no segundo tempo ele melhorou mas tava péssimo Alan Franco uma nota seis e meio Beraldo Alan Franco sete Beraldo sete tá? o Wellington nota cinco eu não tô gostando muito das atuações do Wellington por enquanto aí Pablo Maia levou amarelo né? correu o risco novamente de ser expulso não dá pra ser titular uma nota cinco pra ele aí Rodrigo Nestor pelo lance do pênalti dá uma aumentada na nota dele não estava bem tá? vou dar uma nota seis pelo lance que ele sofreu pênalti o Wellington rato mais um jogo bem né? muito bem o rato sete e meio o Luciano nota sete tá? marcou o dele hoje que abriu o placar pro São Paulo né? levou amarelo também David 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 mas David o David tava sumido galera mas ele fez uma puta de uma jogada no segundo gol do São Paulo né? que pra mim dá uma levada na nota dele uma nota seis e meio pro David muito por conta daquela jogada do segundo gol uma jogada assim eu sei que vocês vão me chamar de louco hein? mas foi uma jogadinha ala Mbappé você tá louco Jova você tá louco? mais uma vez pra mim jogou mal tá? no contexto geral da partida jogou mal mas foi uma jogadinha ala Mbappé hein? olha o David 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 mais David né? Galopo galera ele tava perdido no meio dos zagueiros ele não é sentravante né? eu acho que ele teve muita sorte nos dois gols que fez competência competência né? tava lá naquele lance do David ele tava lá debaixo do gol pra fazer o gol e converteu o pênalti bem mas ele perdido galera ele não é sentravante né? ele tava perdido no meio dos zagueiros tá? eu não tô louco ele tava perdido acabou fazendo dois gols é o artilheiro de São Paulo no ano mesmo ficando alguns jogos de fora sim mas não é sentravante isso tá claro tá? pelos dois gols vou dar uma nota sete pro Galopo tá? uma nota sete pro Galopo aí e o São Paulo consegue esses três pontos importantes e agora é majestoso no domingo com transmissão ao vivo da rádio Jovem Esporte uma cobertura toda diferentinha toda especial no domingão tá bom galera? esperamos por vocês estaremos com convidados na rádio clássico majestoso São Paulo e Corinthians mais uma vez deixa o triple C curte, compartilha e comenta que é muito importante inscreva-se no canal saia daquele seleto grupo de corno manso que assiste os vídeos e até hoje não se inscreveu inscreva-se e seja um cara incorneável São Paulo um dois três quatro luz a um vitória importante que deixa a gente mais feliz essa noite tá bom? tamo junto é nóis salve salve o Tricolor Paulista é nóis